E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ver a sua retrospectiva na Steam. Então eu vou mostrar para vocês através do programa, tá galera? Então você tem que ter instalado no seu computador o programa da Steam, né? E quando a gente entra direto no programa, ele já mostra aqui retrospectiva Steam 2023. Eu não precisei entrar em aba nenhuma, tá? Então eu vou clicar aqui em reveja o seu ano no Steam. Então eu não joguei muitas coisas, mas o que você vai fazer é visualizar dessa forma aqui, vai arrastando para baixo, ó. Aqui estão alguns dos seus destaques, né? Que é basicamente dois jogos que eu joguei, que é Lego Marvel e o GTA, tá? Aí você vai ter aqui uma porcentagem, né? Do tempo jogado, quantas sessões você fez. Lá em cima você tem a opção de compartilhar isso aqui ou deixar essa retrospectiva para amigos, pública ou privada, tá? Aí você vai ver aqui você e a comunidade. Então ele vai te mostrar todos os gráficos de jogos que você jogou, a maioria de sequência de dias que você jogou consecutivos, tá? Isso aqui é muito legal se você jogar bastante, porque como eu aqui, fica um pouquinho em branco, né? Porque eu jogo bem pouquinho na Steam, tá? Aí você vai arrastando para baixo, ele vai te mostrar todos os gráficos disponíveis, tá? E no fim você escolhe se você quer adicionar esse destaque ao seu perfil, compartilhar ou manter privada, tá? Então é isso aqui. A qualquer momento você consegue visualizar essas informações na Steam. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!